Se você quer uma faculdade de tecnologia, esse aqui é o vídeo certo. Nesse vídeo eu vou listar as três melhores faculdades de TI que você pode fazer. E também algumas dicas sobre como melhorar ainda mais os seus resultados pra você obter muito mais destaque no mercado de trabalho. A primeira faculdade é Ciência da Computação. O curso de Ciência da Computação é uma graduação do tipo bacharelado. Tem a duração média de quatro anos e você pode encontrar ele na forma presencial, semipresencial e também totalmente EAD. Além disso, você encontra ele em universidades públicas e também universidades privadas. Como é o curso de Ciência da Computação? O curso de Ciência da Computação é uma graduação que aprende os fundamentos teóricos e práticos da computação. Ou seja, você vai aprender tanto sobre a parte dos algoritmos, os códigos, as programações, entre aspas, quanto a parte física, que também é conhecida como hardware. Os estudantes de Ciência da Computação aprendem a projetar, desenvolver e implementar soluções de software e hardware para uma variedade de problemas e aplicações. Durante o curso, eles desenvolvem habilidades em linguagens de programação, análise de algoritmos, gerenciamento de projetos, bancos de dados, desenvolvimento web, inteligência artificial, entre outros aspectos relacionados à tecnologia da informação. O curso de Ciência da Computação integra conhecimentos de lógica, conhecimentos de matemática com a parte de algoritmo, com a parte de hardware. Ou seja, ele vai pegar todos os conhecimentos matemáticos, físicos e lógicos e utilizar essas ferramentas dentro do hardware, do desenvolvimento do hardware, da aplicação e também do algoritmo. Desenvolvimento do algoritmo, melhorias de algoritmo. E esse é justamente um dos grandes diferenciais do curso de Ciência da Computação. Unir a parte prática, a parte física, a parte de hardware com a programação. Ele não é focado apenas na parte de software, na parte de algoritmo. Ele une a parte prática com a parte de hardware. Então as pessoas que têm interesse em trabalhar com algo mais físico, como por exemplo robótica, que é algo assim que muitos estudantes de Ciência da Computação são entusiastas, para esses estudantes eles podem fazer Ciência da Computação e trabalhar facilmente com isso. Durante o curso de Ciência da Computação você vai aprender as principais linguagens de programação da atualidade, como Java, JavaScript, Python, SQL, C, C++ e entre outros. Isso obviamente vai depender da grade do seu curso, da faculdade que você for fazer. Mas de modo geral, o objetivo principal sempre vai ser as principais linguagens de programação da atualidade. Um conselho aqui bem interessante, uma dica bem interessante para quem quer fazer Ciência da Computação é você aprofundar o seu conhecimento bem naquilo que você se interessa mais. Por exemplo, se você se interessa mais em Java, JavaScript, você pode direcionar os seus estudos para isso que você gosta mais. Um grande exemplo para você que quer se especializar ainda mais em alguma coisa é, por exemplo, lá no site da Alura. Lá no site da Alura você vai encontrar várias formações em Java, JavaScript, Java Spring Boot, Full Stack JavaScript e várias outras coisas. Isso é muito interessante para você que quer se destacar muito em relação aos seus concorrentes, porque se você faz algo além da graduação, você está indo além daquilo que seus concorrentes fizeram. E isso vai ser muito bom para você se destacar depois. A segunda faculdade é a análise e desenvolvimento de sistema. Essa é uma graduação do tipo tecnológica, ela tem uma duração média de 2 anos e meio, em alguns casos vai ser 2 anos, em outros 3 anos, por isso a média é de 2 anos e meio, e você encontra ela em faculdades presenciais, semipresenciais e totalmente EAD, além de encontrar cursos em universidades públicas, de ensino superior e também universidades privadas. Como que é o curso de análise e desenvolvimento de sistemas? Essa graduação tem como objetivo formar profissionais capacitados em desenvolver software, analisar software e implementar sistemas de software. Durante o curso, os estudantes adquirem conhecimentos teóricos e práticos sobre diferentes aspectos do desenvolvimento de sistema, incluindo programação, banco de dados, análise de requisitos, gerenciamento de projetos, segurança da informação e teste de software. Eles aprendem a aplicar essas metodologias buscando soluções eficientes dos problemas do cotidiano, digamos assim, dos problemas de sistemas, que são as principais necessidades dos usuários. Então, de um modo geral, o analista de sistemas vai se qualificar tanto a parte de desenvolvimento de software, isso inclusive é uma das coisas que algumas pessoas se confundem, acham que o curso de análise e desenvolvimento de sistemas é apenas análise, mas também tem o nome de desenvolvimento, então você também vai aprender a desenvolver, a programar. Em outras palavras, essa parte de desenvolvimento também é chamada de programação, e além disso você também vai aprender sobre a parte de análise, a parte de gestão. Então, análise e desenvolvimento de sistemas é análise e desenvolvimento, então você não vai ser apenas um analista, você pode ser um desenvolvedor também. Eles podem trabalhar como desenvolvedores de software, como eu mencionei, analistas de sistemas, arquitetos de software, gerentes de projetos, consultores de TI, ou obviamente empreender no desenvolvimento de soluções tecnológicas. Inclusive, tem muitas pessoas que fizeram análise e desenvolvimento de sistemas, e hoje são donos de grandes startups por aí. Quantas linguagens de programação que você vai aprender, você também, obviamente, vai se qualificar sobre as principais linguagens de programação da atualidade, como Java, JavaScript, Python, SQL, entre outros. Inclusive, um ponto muito interessante sobre esse curso, como ele é um curso mais curto, mais enxuto, seria interessante você pegar uma base de programação antes de você entrar no curso, ou até mesmo durante o curso você se qualificar além dele, para você ter um conhecimento mais sólido sobre toda a área. Inclusive, lá na Alura você encontra algumas formações bem bacanas para cursos de programação básica, tanto curso de programação geral, como, por exemplo, aprender a programar na Java, PHP, entre outras coisas. Isso é muito interessante, pois já vai facilitar muito o seu aprendizado durante a faculdade. Como eu mencionei, você pode aprender antes, para você já ter conhecimentos prévios, e assim ter mais facilidade quando entrar na faculdade, ou você pode ir aprendendo junto os cursos que você encontra na internet, com aquilo que você aprende na faculdade, para você juntar os dois e ter assim mais conhecimento sobre a área. E também tem a questão de você se destacar em relação aos seus concorrentes, que muitas vezes só vão fazer a faculdade. Se você fizer algo a mais, você já se destaca em relação a ele. A terceira faculdade é Engenharia de Software. A Engenharia de Software é uma graduação do tipo bacharelado, tem uma duração de 4 a 5 anos, vai depender da faculdade, e você encontra ela de formato presencial, semipresencial e também totalmente ED. Você também encontrará ela em universidades públicas de ensino superior, mas não com tanta frequência. Ela vem aumentando nos últimos anos, mas você encontrará principalmente em universidades privadas de ensino superior. Como que é o curso de Engenharia de Software? Durante a graduação, os estudantes de Engenharia de Software vão desenvolver os seus conhecimentos sobre algoritmos, mas principalmente sobre as disciplinas relacionadas à Engenharia de Software. Incluindo programação, análise de requisitos, design de software, gerenciamento de projetos, qualidade de software, engenharia de requisitos, testes de software, arquitetura de software, entre outras disciplinas. E essa parte dos requisitos é muito interessante, porque muitas pessoas pensam que você desenvolver um software é você simplesmente ir lá e programar e pronto, acabou. Mas não. O software tem uma série de requisitos, uma série de coisas que ele precisa atender. E você só vai conseguir atender isso se você fizer uma análise, a análise dos requisitos, a análise daquilo que precisa ser atendido com aquele software, com aquele sistema. E o Engenheiro de Software é um dos especialistas em fazer isso, porque ele tem a visão de um engenheiro. Ele vai ter o pensamento do engenheiro, não apenas de um desenvolvedor, de um programador. Como ele faz uma engenharia de software, ele vai ter muita facilidade em fazer essas análises de requisitos, análise de projetos, e assim vai conseguir elaborar uma solução para um problema que muitas vezes algumas pessoas não vão conseguir identificar a solução. Justamente porque ele tem uma visão mais ampla, ele tem uma visão literalmente de um engenheiro. Os estudantes vão aprender a aplicar princípios de engenharia e melhores práticas no desenvolvimento de software, levando em consideração aspectos como desempenho, segurança, confiabilidade e usabilidade. Então esse é um dos grandes diferenciais desse curso, a ligação com a engenharia. Para esse curso aqui você também pode ir além, não precisa ficar limitado àquilo que você vai ver na faculdade. Como você pode observar lá no site da Alura, você encontra uma qualificação extra de engenharia de software, onde você vai aprender coisas como design, arquitetura, API REST, microserviços e várias outras coisas. Essas coisas que você encontra de qualificação extra vão agregar muito no seu currículo e com certeza vão diferenciar muito você no mercado de trabalho. E se você que está assistindo esse vídeo e está interessado na área da tecnologia, saiba que ela é perfeita para você. É uma área que tem um ótimo mercado de trabalho, que tem muita demanda profissional e vai ter cada vez mais procura por profissionais, uma vez que nós temos falta de profissionais no setor de tecnologia. Mas além da graduação, além de fazer uma faculdade, você precisa implementar mais coisas no seu currículo, justamente para você se destacar em relação aos seus concorrentes. Quem tem mais conhecimento, quem se destaca, consegue as melhores oportunidades. E você pode aprender tudo sobre programação e tecnologia lá na Alura, a maior escola online de tecnologia do país. Se você quer aprender do zero, complementar coisas para o seu currículo, aprender coisas além da faculdade, você vai encontrar tudo isso sobre tecnologia lá no site da Alura. Se você quer se qualificar em Java, tem vários cursos sobre esse tema, como vírus de Java, Spring Boot. Se você quer aprender PHP, você pode aprender sobre isso também. Tem curso de Kotlin, curso de CSS, tem muita coisa. Se você é mais da criatividade, gosta de design. Tem curso de edição, curso de UX and design, Photoshop e muitas coisas. E para quem quer puxar para um lado mais administrativo, também tem curso de gestão. E uma coisa muito importante é que lá na Alura, você vai aprender com professoras que entendem de verdade sobre aquilo que é importante no mercado de trabalho, sobre aquilo que é mais atual, sobre aquilo que é necessidade hoje, não alguns anos atrás. Nos cursos de programação, você vai ter aula, por exemplo, com o CEO da Alura, o Paulo Silveira, e vários outros professores que têm uma enorme experiência em suas respectivas áreas. E sabe o que é o melhor de tudo lá da Alura? Você tem acesso a tudo isso, todas as formações da tecnologia, com uma única matrícula. São mais de 1.400 cursos que você pode acessar todos eles com uma única matrícula, para você completar de verdade o seu currículo. Não ter apenas um ou outro curso, são mais de 1.400 cursos com uma única matrícula. Inclusive, com o link que está na descrição e também no comentário fixado, você tem acesso a tudo isso com 10% de desconto. Ou se você quiser, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você sai direto lá no site da Alura com 10% de desconto. Então, cara, a Alura é o melhor lugar para quem quer se qualificar sobre tecnologia, porque lá você vai aprender de verdade sobre aquilo que realmente é importante no mercado de trabalho, aquilo que realmente é necessidade de hoje. Tudo isso para você entrar com segurança no mercado de trabalho, segurança que você sabe de verdade aquilo que é importante. Então, gente, aproveita o link que está na descrição e também no comentário fixado ou QR Code e entra agora para a Alura, a maior escola online de tecnologia do país e se qualifica de verdade, seja diferenciado em relação aos seus concorrentes. Então é isso, pessoal. Seriam esses os nossos três cursos de faculdade, as três melhores faculdades de TI. Se você ficou com uma dúvida, uma coisa que não ficou clara, pode deixar aqui embaixo nos comentários e na medida do possível responder aí para você. E, obviamente, se você tem alguma sugestão de conteúdo, algum conteúdo que você quer ver aqui no canal, pode mandar para a gente que, com certeza, eu atenderei o seu pedido. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para que assim eu possa continuar ajudando você e você não perde nenhum conteúdo aqui no canal. Todas as semanas tem vídeos novos ajudando você. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri